Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre o sistema Chakra Healing, ou Curas dos Chakras. É um sistema de energia que foi canalizado pela Mestre de Rick, Stephanie Braille, em 2005, sendo uma ótima ferramenta para equilíbrio, harmonização, fortalecimento e desenvolvimento dos chakras, além também de promover limpeza dos sete principais chakras do nosso corpo. Desde o chakra coronário até o chakra básico. É uma sintonização espiritual intensa, rápida, que vai promover todo esse equilíbrio, essa cura, essa limpeza. E uma ótima ferramenta terapêutica para você focar a cura em um determinado chakra do seu corpo, por exemplo. Então, terapeutas holísticos, mestres de Rick que queiram aprender aí uma nova ferramenta de trabalho para realinhamento, reequilíbrio dos chakras, o Chakra Healing é uma perfeita, uma excelente ferramenta para isso. Você pode utilizar o sistema como se fosse o Rick tradicional, fazendo a imposição das mãos. Pode também ser enviado à distância, com sucesso. E o aluno, ao ser sintonizado no mestrado, recebendo a sintonização dos seus sete chakras, ele pode, além de praticar o sistema, atender pessoas, também iniciar as pessoas nesse sistema. As iniciações podem ser feitas de chakra a chakra, ou uma parte, depois a outra parte dos chakras, ou todos os sete chakras de uma vez. E é dessa maneira que eu faço. Então, se você sentiu chamado para conhecer melhor esse sistema e para fazer este curso, é só entrar em contato comigo. Daí deixe meu WhatsApp aqui embaixo e outras informações também. Gratidão e até o próximo vídeo.